Música Hoje eu vou andar lá por Nakano, que é um centro comercial aqui de Tóquio Também é conhecido por conta das lojas de anime, de mangás, essas coisas Acho que depois de Akihabara, Nakano é o maior centro de cultura otaku, essas coisas Mas é uma região que também tem muito isakaya, também tem muito beco, bastante yokochô e tal Então eu gosto bastante de andar por lá, de tirar foto, conheço bem Então eu vou passar lá pelos lugares que eu acho mais legais, os becos que eu acho mais legais e tal Enquanto isso eu vou falando sobre o problema dos ikikomori, que são os eremitas do mundo moderno Os japoneses que vivem isolados em casa quase a vida inteira E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre as causas e as consequências desse problema aqui no Japão Bom, imagino que alguns de vocês que costumam consumir conteúdo sobre o Japão e tal Provavelmente já devem ter ouvido falar, já devem conhecer o termo ikikomori Que na tradução direta significa mais ou menos retiramento social Que é um fenômeno que acontece no mundo todo na verdade Mas principalmente aqui no Japão, e até por isso o nome do fenômeno é em japonês Em que o indivíduo escolhe se isolar completamente da sociedade Muitas vezes eles são descritos como eremitas do mundo moderno E a última pesquisa que eu achei na net sobre isso Era de 2015 Estimava que existiam cerca de 541 mil jovens Entre 15 e 39 anos Vivendo nessa condição Vivendo como ikikomori Aqui no Japão E eu achei uma outra pesquisa de 2019, mais recente Só que essa pesquisa era feita com pessoas mais velhas Entre 40 e 64 anos E estimava que 613 mil pessoas nessa faixa de idade Passaram a ser também consideradas como ikikomori Porque antes essa coisa de ikikomori era sempre muito atrelada aos mais jovens Mas agora parece que passaram a considerar também Algumas pessoas mais velhas Com esse comportamento também passaram a ser consideradas ikikomori E tudo isso, lógico Todas essas pesquisas que eu achei pelo menos Ainda eram anteriores à pandemia Com a pandemia do Covid A expectativa é que esses números estejam muito mais altos agora Já que todo mundo realmente teve que se isolar mesmo Por causa do vírus Então é óbvio Dá pra dizer que é óbvio Que esses números aumentaram drasticamente Que muita gente que se isolou por causa do vírus Acabou nunca voltando A vida normal, a vida social E essa tem sido uma preocupação grande Do governo japonês Desde que esses casos começaram a surgir Uma preocupação em como lidar com essas pessoas Porque não só acaba se tornando um problema de saúde pública Como também afeta outras áreas da sociedade Economia e tudo mais Até porque é um número muito grande de pessoas Que tá deixando de estudar Tá deixando de trabalhar Pra viver isolado em casa E o governo sente essa dificuldade muito grande De chegar até essas pessoas Porque elas não saem de casa justamente Elas não procuram ajuda Então é um caso muito difícil de se resolver Na maior parte dos casos Os Ikikomori Que nem a gente falou Eles são jovens Antes eles eram só considerados Todos os Ikikomori eram considerados jovens Agora só começaram a incluir os mais velhos nessa lista também E eles moram com os pais geralmente E eles se trancam nos quartos E o único contato que eles têm com outra pessoa É quando alguém vai levar comida pra eles no quarto No caso Então assim, qualquer pessoa Qualquer pessoa que simplesmente Deixe de praticar Qualquer atividade social que seja Trabalho, escola, faculdade Qualquer pessoa que abandona a vida social E passe a viver majoritariamente dentro de casa Por pelo menos seis meses Já entra ali na estatística Já é categorizado Como um Ikikomori Aqui no Japão pelo menos É assim que eles usam Os dados Pra classificar a pessoa como Ikikomori ou não A porcentagem de homens e mulheres É bem parecida e tal E as causas que levam a isso Aí tem diversas teorias Apesar de ser um problema Relativamente recente Começou a se notar ali Os primeiros Ikikomori Em meados dos anos 2000 Mas já tem diversos estudos Que tentam entender esse fenômeno Principalmente aqui no Japão Porque é onde tem a maior incidência E os psiquiatras costumam dizer assim Que aparentemente Aparentemente Esse fenômeno Ikikomori Ele não provém necessariamente De algum problema psicológico Que a pessoa já tenha Lógico que O fato Ou Ikikomori Ou fenômeno em si Ele já pode ser considerado Claro Um problema psicológico Mas Ele não provém de outro problema psicológico Não é só pessoas problemáticas Que acabam se submetendo a isso Até porque é uma quantidade muito grande De pessoas Então é Geralmente os estudos Acabam apontando Que a principal causa Que leva os japoneses Ao isolamento social Ao Ikikomori É a sociedade mesmo É a forma com a qual A sociedade japonesa é construída Que acaba realmente Levando os japoneses A optarem Pelo isolamento E A gente sempre fala Aqui nos meus vídeos mesmo A gente sempre fala É muito sabido por todo mundo O quanto a sociedade japonesa É exigente Com os japoneses Claro Em tudo Desde as escolas As universidades As empresas Sempre existe uma cobrança Muito grande Uma expectativa Muito grande Em relação a resultados Para que se mantenha ali Para que se perpetue O status quo De sociedade avançada Que o Japão tem E E por isso A princípio A maior parte dos Ikikomori São justamente jovens Adolescentes Ou jovens adultos Ali entrando Na faculdade Ou entrando no mercado de trabalho Que justamente Por não suportarem A pressão social Em cima deles Optam Por se retirar Da sociedade Completamente E tudo isso Começa de muito cedo O sistema de ensino Aqui no Japão Apesar de ser muito eficiente A gente sempre sabe Todo mundo sempre fala O quão O quão eficiente É o sistema De educação Aqui no Japão Os japoneses São sempre muito qualificados Mas ele é também O sistema de ensino É muito focado Na competição Aqui no Japão Ele estimula A competição Entre os estudantes Entre os jovens Justamente para provocar Meio que um sentimento De vergonha Caso você não consiga Cumprir Com as expectativas Do sistema E Isso se perpetua Para o resto da vida Aqui no Japão Existem muitas regras Que são coisas Que ficam nas entrelinhas São coisas que ninguém fala Abertamente a respeito Mas que todo mundo sabe Que se você não cumprir Com essas expectativas Com as regras Com as expectativas De um determinado Círculo social Você vai ser julgado Você vai ser julgado Por esse círculo social Você vai ser julgado Pela sociedade E os japoneses Eles têm Muito medo disso Eles realmente Se sentem muito envergonhados Quando eles não conseguem Cumprir A função que é esperada Por eles Que seja cumprida E tudo isso Tem a ver também Muito Com uma questão Que a gente já falou Aqui também Em outros vídeos Que é a consciência Coletiva A consciência coletiva Que os japoneses têm Eles têm muito Essa coisa De que Se um deles Está sofrendo Os outros Têm que sofrer junto Ninguém sai do escritório Até o último cara Terminar o serviço dele Por exemplo Então acaba que assim Que se você É esse cara Se você É esse cara Que demora mais Para fazer o seu serviço E acaba segurando O escritório inteiro Até as nove da noite Na sexta-feira Você vai ser julgado Você vai sentir Uma pressão muito grande Você vai se sentir Envergonhado Por estar Atrapalhando a vida De todo mundo E os outros Vão fazer questão De te fazer Se sentir desse jeito Por não estar Cumprindo com as expectativas E Lógico Os outros Eles realmente Ficam nervosos O cara está segurando A gente aqui Eu já terminei Meu trabalho Faz mó cota Mas estou aqui Ainda por causa dele E tudo isso São as regras Que a gente fala Que ficam entre linhas Ninguém é obrigado A ficar ali Não tem nenhuma regra Na empresa Que obriga o funcionário A ficar ali Até que o último Tenha terminado o serviço Mas são coisas Que eles sabem Quem está aqui No Japão sabe E eles sabem Que se eles forem embora Enquanto ainda tem Uma pessoa trabalhando Eles vão ser julgados Então Eles acabam ficando E aí ficam nervosos E descontam essa raiva No cara Que acabou não cumprindo Com as expectativas Então assim Todos os ambientes Aqui no Japão Sejam eles A escola A universidade Qualquer ambiente social Aqui no Japão Eles são Ambientes muito Cheio de pressão Então os japoneses Eles vivem sob um estresse Muito grande Nas escolas Até pelo sistema De ensino Estimular a competição Como a gente acabou de falar Acaba também Acontecendo muito bullying O Japão é um país Que sofre muito Com problemas de bullying Não só Quando um jovem Não consegue acompanhar O ritmo Do resto da turma A questão da memorização Também O ensino aqui Também é muito focado Na memorização Na questão de decorar Pra você conseguir Passar nos exames Mas também Questões de De aparência e comportamento Como tem em qualquer lugar Do mundo Principalmente com as meninas Porque aqui no Japão Existe um padrão Muito rigoroso De beleza e de comportamento Imposto pras meninas japonesas Desde muito cedo E isso também Acaba gerando Ainda mais estresse Nos adolescentes E nos jovens japoneses Desde muito cedo E aí Aí que tá o grande ponto Também da coisa Como o Japão É um país rico Onde a maior parte Das famílias Tem boas condições De vida Acaba que os jovens Eles enxergam Essa possibilidade De simplesmente Jogar tudo pro alto E falar Foda-se Não quero mais Ter que passar por isso Não quero mais Ter que suportar Essa pressão Minha família Tem condições De me manter Não vou mais Fazer parte Da sociedade Eles largam Os estudos Largam o trabalho E passam a viver Como eremitas Trancados no quarto Sem ter contato Com ninguém Eles acham Mais fácil É mais fácil Fazer isso Do que ter que lidar Com as responsabilidades Com a pressão De uma sociedade Tão exigente Quanto a japonesa E Alguns estudos Apontam também Que com o avanço Da tecnologia A internet E tudo mais Vai se tornando Cada vez mais fácil Dos jovens Tomarem essa decisão Porque com a internet Mesmo estando isolado A gente ainda tem Essa sensação Sensação não A gente realmente Ainda consegue Estar conectado Com o mundo Mesmo do nosso quarto Mesmo isolado Então assim Que nem eu falei Esse fenômeno Dos Ikikomori Começou a acontecer Por volta dos anos 2000 Afetando principalmente Os jovens da época Então aqui no Japão Existe uma preocupação Muito grande Que é o que eles chamam De o problema De 2030 O The 2030 Problem Que eles falam em inglês Que é justamente Porque muitas dessas pessoas Passaram a vida toda isoladas Elas não tem Nenhuma experiência profissional Alguns deles Nem terminaram os estudos Alguns deles Nem terminaram a escola E como eles estão isolados Há muito tempo Eles não tem Nenhuma habilidade social Eles não sabem mais lidar Com a vida em sociedade E por volta de 2030 Os pais deles Vão começar a morrer Estão ficando velhos Então existe Uma preocupação Muito grande Em como reintegrar Esses Ikikomori Ainda mais Numa sociedade Que é tão exigente Como a japonesa Uma sociedade Que é tão exigente Que fez eles se isolarem Como que a gente vai Reintegrá-los Agora No momento em que eles Estão tão despreparados Agora sim Ao mesmo tempo Que nem eu falei lá no começo O número de pessoas Mais velhas Sendo classificadas Como Ikikomori Também vem aumentando muito Principalmente idosos Aposentados Que conseguem sobreviver Da aposentadoria O que não é tão comum Assim aqui no Japão Que o sistema de pensão No Japão Também é bem complicado Mas dos que conseguem Sobreviver da aposentadoria Muitas vezes Acabam se isolando Dentro de casa também Cortam o contato Com os filhos Com a família E compram praticamente Tudo que precisam Por delivery Que aqui no Japão Também é muito fácil De se comprar Qualquer coisa Por delivery Ou no máximo Atravessa a rua Só pra ir numa loja De conveniência E já voltam pra casa E tal E por conta disso Acabou se tornando Muito comum Aqui no Japão Que os idosos Morram Sozinhos em casa E ninguém se dê conta As pessoas Só vão perceber Quando o corpo Já está em estado Avançado De decomposição Que aí os vizinhos Geralmente sentem o cheiro E chamam a polícia Ou a família Se conhecerem Pra vocês terem uma ideia Existem empresas Diversas empresas Aqui no Japão Que são especializadas Em limpar apartamentos Em que a pessoa Morreu sozinha Porque como o corpo Chega a se deteriorar Acaba manchando Assoalho Impregnando mau cheiro Na casa Então tem empresas Que só fazem isso Elas são especializadas Em limpar apartamentos Onde um corpo Se deteriorou E isso ilustra O quão frequente Isso acontece É fora do comum Ao ponto de uma empresa Conseguir Se sustentar Só desse serviço Então assim São problemas Peculiares Porque a sociedade japonesa É uma sociedade peculiar Que consequentemente Produz Problemas peculiares E o governo Vai tendo que Se desdobrar Pra tentar encontrar Soluções Pra esses problemas Antes que seja tarde E é isso Espero que vocês Tenham gostado E é nóis Ainda não é isso Carada E é isso O presidente Ainda não é isso No Música Obrigado.